RN2 de volta com as notícias da política. Micleisson Costa está chegando aqui, trazendo a declaração polêmica de um vereador da cidade de Itajá, que foi feita aí numa mesa de bar. Micleisson Costa, conta pra gente melhor essa história. Muito boa noite, seja bem-vindo. Exatamente, Hugo Andrade. Uma ótima noite pra você e pra todos que acompanham o RN2. Nós vamos trazer agora na coluna a repercussão dessas falas polêmicas feitas pelo vereador. Vamos ouvir. No vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta-feira, o vereador de Itajá e presidente da Câmara, Valderir de Melo, do PP, aparece sentado em um bar com bebidas alcoólicas. Um homem que não aparece nas imagens faz questionamentos ao vereador sobre questões relacionadas ao mandato. Ao responder sobre o que faz com valores que administra, o parlamentar diz que já empregou 25 pessoas. E que, com isso, tem o apoio dos familiares dos empregados. Eu vou ter 15 empregados. Eu vou ter mais 15. E esses empregados que você coloca, você tem alguma coisa? Eu vou ter 15. Com a vereadora, eu vou ter 15. A família toda minha. Em outro momento da conversa, o vereador diz ganhar em torno de 10 mil reais por mês. Mas, segundo ele, os ganhos não viriam apenas do salário. Eu hoje tenho um salário. Eu hoje tenho 10 mil reais por mês. Um pouco mais de 10. 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 Nós procuramos Valderir de Melo, que encaminhou uma nota dando sua versão sobre as declarações gravadas. De acordo com o presidente da Câmara de Itajá, o vídeo foi gravado em um ambiente de lazer, onde prevalecia um clima de descontração. E as declarações feitas no vídeo foram proferidas em tom de ironia e deboche, não representando de forma alguma a verdade ou posturas oficiais. A nota segue dizendo que a pessoa que gravou o vídeo fazia várias bravatas antes de iniciar a gravação, o que teria contribuído para o tom jocoso da conversa. Ainda, segundo o vereador, outros trechos da conversa que não foram divulgados tornariam claro o caráter brincalhão da interação. É, são declarações, no mínimo, polêmicas. Mas agora, Hugo, a gente muda de assunto e passa a falar sobre uma pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo da UERN, que pode ajudar políticos potiguares a elaborarem projetos de acessibilidade para a praia de Ponta Negra. A pesquisa é desenvolvida pelo Observatório Potiguar de Turismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. E tem como objetivo coletar dados sobre acessibilidade na região que possam ajudar o poder público e entidades privadas a melhorar a estrutura da orla, pensando nas pessoas com deficiência. O objetivo desta pesquisa é analisar e buscar dados que comprovem a situação desse aspecto, que é o importante no turismo, que é a acessibilidade. Caso você prefira responder online, basta acessar o link na nossa bio ou no Instagram, arroba ou ponto.rn, ou ir para iniciar na praia de Ponta Negra nos dias 1 e 2 de junho. Na internet, o formulário pode ser acessado até domingo, dia 2 de junho, através das redes sociais do Observatório. Apenas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem responder a pesquisa. Outras notícias sobre o nosso estado podem ser conferidas no nosso portal, o UG1RN. É isso, Hugo, volto com você no estúdio. Valeu, Micleixo. Muito boa noite para você. Semana movimentada na política, né? Até segunda-feira. Obrigado. Obrigado.